Será o fim do monopólio do corretor de seguros? Pare e pense por Gustavo Dora Filho Todos os anos escolhemos um livro para servir de inspiração para as pessoas que vivem no entorno do CQCS, do seguro gaúcho, do seguro garantia.net No ano de 2015, escolhemos o livro de 0 a 1 de Peter Thiel Peter Thiel é um inventor do Paypal, o dinheiro eletrônico E ele traz nesse livro o seguinte conceito Que o mundo é dividido em dois lotes Primeiro, o lote dos monopolistas, que é o que cria de 0 a 1 Segundo, de 1 a N, que são os replicadores Trazendo isso para o mercado de seguros Eu gosto de imaginar o corretor como um monopolista da proteção O corretor como aquela pessoa que se especializou em criar mecanismos de proteger a sociedade, suas conquistas, suas vitórias E todos os outros canais de distribuição Bancos, lojas de apartamento, sites eletrônicos, seguradores que vendem direto Seriam replicadores Mas o que eu estou percebendo é um grave risco O corretor, em vez de usar a tecnologia para proteger mais Está usando os recursos tecnológicos para fazer o que? Baixar preço Diminuir o nível de interlocução Pedir para cotar, 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 cotar Se vender como mais barato Não pode No momento que o corretor opta para oferecer só o menor preço Só a menor cobertura Conversar menos com o segurado Ele fica pior do que uma máquina Porque a máquina passa preço, passa rápido, conversa pouco E quem está lá decide na hora O diferencial do corretor, gente É proteger É analisar as características do risco Como é que um corretor quer trabalhar com 15 seguradoras? Não dá para conhecer 15 produtos E eu acho, amigos Que nesse momento de mudança na relação de consumo Deveríamos fazer uma campanha Para fortalecer o monopólio do corretor de seguros Sim, senhor O corretor tem o monopólio da proteção Mas ele tem que lembrar disso todo dia Ontem no site tinha alguém brigando em função de participar de licitações Gente, licitação é o pior lugar para um corretor de seguros Na base do menor preço Como um corretor no menor preço vai prestar o melhor serviço? Outro fator importante para garantir o monopólio do corretor de seguros É escolher clientes Escolher, sim, senhor Não dá para atender todo mundo e todo tipo de gente Essa briga frenética é pela possibilidade de cotar de seguro Quando eu vejo um corretor implorar para fazer uma cotação Eu estou vendo um profissional pedindo para trabalhar de graça Se aquele cliente tem um corretor E você pede para fazer uma cotação 99% de possibilidades Deve usar a sua cotação para baixar a margem do seu colega Colega Os monopólistas são colegas Todos trabalham em prol da proteção Mas não podemos trabalhar nesse canibalismo Essa autofagia Pedindo para trabalhar de graça Para diminuir a margem do concorrente O mercado de intermediação sadio Ao contrário do que o Yuse falou Requer profissionais que façam diferença Que sejam exemplo em proteção Que não se submetam a tudo o que o cliente quer Quem tem de seguro é o corretor O segurado não pode determinar o valor de importância Segurado devido nos materiais Carro mil está custando 50 mil E está cheio de mimidade na rua E nem vou entrar no método residencial E no seguro de vida E da previdência Numa apresentação semana passada Um corretor falou Que previdência não presta Porque não paga nada Amigo Ter um segurado com você Pelos próximos 20 anos Não tem preço Um segurado Lembrar de você No melhor momento da vida dele Que é imaginando a sua aposentadoria Não tem preço Um segurado Imaginar a faculdade dos seus filhos Que está na mão do plano de previdência Que você vendeu para ele Não tem preço É muito mais do que qualquer 100 reais por mês Cabe a você, corretor Resgatar este monopólio Investir em políticas de proteção Mostrar para o cliente Que quem tem do assunto é você Ele tem que te seguir E deixar que os outros canais Sejam eles quais forem Sejam meros replicadores E aí como disse o Pitartil Os inovadores são de 0 a 1 E eu, Gustavo, digo Os corretores são nota 10 Pare e pense Pare e pense Por Gustavo Dora Filho